Neste domingo, dia 23, a cidade de Criciúma, no sul do estado, registrou a sensação térmica de 52 graus Celsius. Segundo a Defesa Civil, sendo a maior no estado, já o município de Itaió, no Alto Vale do Itajaí, registrou 40 graus de sensação. Segundo a Defesa Civil, a persistência de dias seguidos com altas temperaturas configura uma onda de calor no estado. De acordo com o órgão, as temperaturas estão associadas a uma massa de ar quente que parou sobre a região do sul do país. Ela funciona como uma barreira que impede a passagem de frentes frias. Clédson, com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. Clédson, com informações para a Rede Web TV, a sua TV online.